O H vai pousando, né? Não, o rapaz está aí. O rapaz é da NET? A NET? Você vê lá? Pera o Paulo Vitor lá pra mim? Não, eu vou lá. O primeiro ataque foi eco, autorizado Alfa, não cruza a novembro e até o agrado da Polícia Militar. Aqui, escuta. Alfa, novembro e até o marco. O C, a Fox Bravo, o trânsito, maravilhamente, já não conseguiu mais data potencial, autorizado o T, a Vale, o final da Polícia Militar. Gente, o C, a Fox Bravo, vai informar na final, virado. O C, a Fox Bravo, vai informar na final, virado. O C, a Fox Bravo, pode ir no Setoreco, através da turno. O Través da turno DT 01, no marco meio, no 0108, ajustou. O C, a Fox Bloom. Verão de aí, destino, verão de aí, pouso, realinha, aí adequada. O C, a Fox Bravo, pode ir através da turno, mais com o M, o marcoNO. Tchau.